Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos ver uma conexão socket como ESP32 sendo client e um socket server rodando em Python, só para pegar a informação. Eu já vou mostrar na tela, já deixei rodando. O ESP que nós vamos estar utilizando é esse daqui, o HeltecWardStick da curto-circuito. Ele tem um display em OLED e LoRa. Aqui a cada 2 segundos ele está mandando uma mensagem, era para ser 5 na verdade, mas eu troquei o tempo aqui. Aqui está a mensagem e agora eu vou mostrar o código. Muito simples, o código é muito simples. Vamos lá, vou tirar tudo da tela e deixar só o código. Aqui nós temos o include do Wi-Fi, que é para fazer a conexão. O resto é da biblioteca Heltec. Só devemos colocar as credenciais, fazer a conexão Wi-Fi padrão como fazemos, definir uma porta. E essa aqui é a regra, simplesmente instanciamos o client, tentamos fazer a conexão, se der certo, nós enviamos a mensagem com client print. E no final da conexão, fechamos a conexão, só isso. Mas isso aqui é uma task, então em uma task tem um pouquinho mais de regra. Aí nesse exemplo, o que eu fiz? No setup, você só vai habilitar a serial. Aqui eu estou usando a biblioteca da própria Heltec, então não preciso fazer nada. E em loop, fazemos essa rotina. Instanciamos um client, tentamos fazer a conexão, se for maior que menos um, é sucesso. Então, imprimimos na serial ou não uma mensagem. E para enviar os bytes, utilizamos client.print. Só isso. E desconectamos. Aí fazemos um delay. Mais nada. O que é interessante de se utilizar socket, como eu já falei em outro vídeo. O socket é a primeira camada de conexão IP. Então, antes de haver qualquer protocolo, nós abrimos um socket, então escrevemos conforme as regras do protocolo em questão. Pode ser HTTP, pode ser MQTT, seja lá qual for o serviço, a primeira coisa a fazer é abrir um socket. Desse jeito, nós fazemos uma comunicação semelhante à comunicação serial. Do jeito que os bytes são lidos, os bytes são enviados. Isso faz com que o payload seja bastante baixo, bastante pequeno. E pode ser bastante útil em diversas situações, onde não cabe utilizar outro protocolo como MQTT, por exemplo. E o que eu queria demonstrar nesse vídeo era simplesmente esse funcionamento da comunicação socket. Na descrição do vídeo tem um link para o artigo, e lá você encontra os códigos, tanto do client quanto esse server escrito em Python. Aqui nesse vídeo é a primeira vez que vocês estão vendo eu utilizando o VS Code, e eu prefiro utilizar ele. Tenho usado a ideia do Arduino, que a maioria está familiarizado. Mas se vocês começarem a usar o VS Code, vão ver que é muito melhor que a ideia do Arduino. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vou incluir uma biblioteca. Ele já faz o auto-completion. E eu quero a PCF 8574. Eu tenho alguma biblioteca de PCF? Vamos ver. PCF, aqui eu tenho a EasyPCF 8574, que foi a biblioteca que eu criei. Está disponível no repositório do Arduino. Então, ele ajuda, tanto com a auto-completion, quanto a encontrar o nome da biblioteca, ou da função que você não esteja familiarizado, por exemplo. Vamos lá no setup. Aí eu quero usar alguma coisa do Wi-Fi. Eu quero colocar em modo AP, mas eu não lembro como que se chama. Então, eu coloco o ponto AP. Ele já me abre todas as opções que tem AP. E acabamos vendo mais recursos do que habitualmente encontramos em artigos. E para chegar nesses recursos, de outra forma, teríamos que estar lendo a documentação. Durante o desenvolvimento do código, é pior ainda ter que consultar a documentação para lembrar dos nomes dos métodos que você já conhece, só que não lembra o nome exatamente. E isso daqui agiliza. Outra coisa interessante é que agora ele mostra aqui, quando abre os parênteses, o tipo de retorno do método e também os parâmetros que ele recebe. Aqui, no caso, ele recebe um boolean para habilitar ou não o modo AP. Outra coisa interessante é porque, às vezes, estamos trabalhando em um código longo. Então, eu estou aqui em loop, escrevendo um código e eu precisava de uma referência que está lá no começo do código. Aí tem que rolar a página para cima, se for um código muito longo, 300, 400, 500, mil linhas. Já fica complicado ficar subindo e descendo. Então, clicando aqui, ele divide a janela em dois. Eu posso deixar uma aba na referência que eu preciso, enquanto eu escrevo o código. Então, essas coisas são facilitadores. Também o Platform.io no Visual Studio é incrível. Se eu quiser, por exemplo, incluir uma biblioteca, vamos supor BMP 180. Ele me mostra as bibliotecas que tem e eu posso, antes de instalar, eu posso já ver os exemplos, para ver se me agrada o modo de utilização da biblioteca. No Arduino, a gente tem que instalar e depois olhar para os exemplos. Aqui não. Aqui já tem os exemplos, eu vejo como ela funciona, se me interessa. Aqui tem todos os exemplos. No caso dessa biblioteca, só tem um. Mas se tivesse outros, eu poderia navegar entre os exemplos. Se eu gostei, eu venho aqui e adiciono ao projeto. A mesma coisa para placas. Eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, o ARM. O que vai ter de ARM? Vamos procurar. Aí tem a MBed, tem a ARM Strap, que é a Eagle. Mas o interessante nesse vídeo de hoje era mostrar mesmo a comunicação Socket com o SP32 e deixar aí na descrição do vídeo o artigo relacionado para que vocês possam reproduzir com facilidade. Obrigado por assistir. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E até a próxima. E até a próxima.